A CIDADE NO BRASIL 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 Deus Deus Cristo Deus 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 O Senhor Deus ! Hallelujah Quando E Jesus diz isso Porque a N Nazi An índice A município É Yare Yare allevi Não vai Getie Abou Embora Eu Que O Um Un 죽 Eu Não Não A Bíblia, a Bíblia, um abrimos de conformidade para mim, E com a qual ele é a sua direção, da Bíblia, bíblia, e a Cára! E com o senhor, a Bíblia, eu não vou falar sobre ele, quer dizer queEyes. Diz o que é mesmo? Sim. Eu acho que não pensei a Deus dessas pessoas. Mas você disse então? E lembrando, você não disse que? Jesus disse Diz o que? 22, e eu disse que isso. Agora pra ele irá buscar um texto na tela de ser desta vez. Diz ele falou a L espris em Deus. vocês estão ao vivo no irmão ouv� ida na boa é a 1 1 Nós temos que entrar nas cemetas, nós temos que ir para os cescaris, nós temos a cemetas que se faça. Nós temos que ir para a casa, nós temos um dinheiro com as cemetas, e você tem que ir para a casa. Aleluia. Mais que você está vendo? Simai, você é um diaquinho. Eu vou passar a você lá no meu pai. Mas a casa está ali, o que você tem? Você tem que ir lá, você tem que ir lá? Não vai ser. Não vai ser um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia, não vai passar um dia. O que você acreditou? Com Maria. Com Maria. 1. sacrifice e te desco, não manhã e não vou na web que eu vou fazer uma pessoa me perguntou a fronteira mas eu precibo a fronteira mas eu precibo a fronteira para o que é uma maneira extraver e disse Size, Embraabe �, Samobando God was the initiator of the sacrifice e dizia, saiba isso então eu vou te pedir na Bible e eu vou te pedir na Bible 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 E isso é o bíblio. E o rabo disse, não é? 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 Nó patrimônio né? E também do que o que é? Avem né? Pesso nós acreditamos na sua bênção, Lá não é? Vão atraves… O que saiu? Amém. depoição de sacrifícios Eu amo você com isso Você tem que amar você Mas você tem que amar ele Isso vai ser gratuito Você tem que amar ele Você não quer ver ele Número um Número dois Os meus amigos Número dois Ele não quer que não fique senão por aí que vocêיעA ou façada e estimada vezes para interessar você você western que você tenta se um abraço Se não morrer, não é só disso. A mesma coisa com o que se enfrenta, que se aproxima de um atingimento. Se for atingir o tipo de salão do que você vai comor do que você vai comor? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Apostas-se na minha frente? Se, o que eu falo agora, para que a fã fora do que eu sou bato. 3. God can decide where to sacrifice and where to sacrifice. E aí, o que você quer dizer? Você tem oупo? Você tem o que me diz? Você tem o seu apoiador? Você tem o apoiador? Hello? Você tem o apoiador? Você tem o apoiador? Você tem o apoiador? Yo não, eu não. Eu não quero fazer isso. Eu não sei o apoiador. Eles foram fechados que o cara dele é comemorado. E aí eles não vão. E aí eles vão. Eles vão lá. Eles vão lá. O que eles são? Eles não vão lá. Eles vão lá para trás. Eles não vão lá para trás. Eles não vão lá. . . . Mas naquilo. Vamos ver o que é? Mas a gente se vê. O que é isso mesmo? Como que é isso mesmo? O que é isso mesmo? A sorte que o povo que sangra não conseguiu morrer. Viver! Isso é exatamente o que aconteceu até que isso mesmo? Essa cara foi a me vir. Digo, eu não sei que você leva pra mim? Eu não sei nãoцию, ela só nos 준� Ele se torna a transformação. Naquela hora Jesus Cristo foi a tombada para você. O único que ele disse que era Jesus Cristo. Ele disse que o homem para entender como Deus se torna a transformação. E então a mandação do Emmanuel ea Jesus Cristo. Espero angular que vocês vão chegar aqui mesmo. Problem feu com behavior. Enginhar em geometry seu alômetro Para fazer isso, isso é? Então é... Filhar em computer? Você dá pra fazer isso isso. Não é? Boa aula? Valeu! É um mesmo que Deus te consiga entre eles. Não é que eu agar. mas não é bom, não é só o meu coração, eu não sei o que não. Mas isso eu não quero agradecer. Não, não é só eu não, não é só eu descanso. E o meu Deus me disse, eu sei que não é só eu. Nós ainda estamos lá. Não, não sei que eu tenho que fazer a nossa filha aqui, não sei que eu tenho que fazer a minha filha aqui. Você vê que eu tenho que fazer a sua vida. Vocês não estão aqui? Cabeça isso que você vê. Você vê que você vê que você vê que você vê como um cachorro, você vê que você já se sente. Essa é a-do-do-do-do-do-do. E eu sei que tem o nome. Você vê o nome. Amém. Não tem que nasmães, mas nasmães ainda não tem que ter problema. que não sei o problema se o menino a falar, que não é fevereiro, que não é fevereiro. A gente está me dizendo para o menino que eu não falo que é um homem que eu não tenho mas, se eu não me falo que eu falo em mim, mas eu não tenho que ter passado que eu falo que eu falo que amém Então, abram e que não sai Então Ela tem o mesmo Então a gente apanhar Então a gente apanhar Essa pessoa Ela também apanhar Aí o mundo Não sai Então a gente apanhar There is no lugar Os homens também acabaram, hein? A Bambu tinha umaker aqui? Parece que eles eram culpados na esquadra. O que eles eram culpados na esquadra? Enquanto eles eram culpados na esquadra. mas nós não semeríamos. Mas o mais fazia é que o Bisão dos limites? Não tem que ver como um dia, tem que pensar nisso. Quando ele disse que o Bisão dos limites, tem que ver como eles tem que ver, não tem que ver, não tem que ver, E aí, eu acho que é uma coisa que vou pegar! Lixo eu não vou deixar passar para vocês. Ele se perguntou... Como você não tem ele estar aqui? Não vai, não vai. Você está me desciando, não vai. E aí, está... Não vai ser a... Você não vai ajudar a ver a fish. O seu filho está quandoorian hum. Você vai fazer uma coisa maravilhosa em cada país. Você vai fazer uma coisa maravilhosa agora? Vamos fazer uma coisa maravilhosa. Vamos fazer uma coisa maravilhosa. Não é bom. Pode ser maravilhosa hoje, mas não. Não é bom. Não é bom. porque esse homem vai falar. Ah, ele ouviu ali não há de vir, não diz, 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 diz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau.